Alô galera de Piripiri, dia 16 de junho, sairei aí pertinho de vocês pra fazer o Bom Demais ao Vivaço, com muitas atrações. Participações de Franky Alex e Racatone. Neste sábado, a partir das duas da tarde, te vejo, até lá. E em julho, o maior espetáculo do esporte, Olimpíadas de Londres, na Record.